Música Você prefere passar as férias em casa, andando de bicicleta, pulando corda ou aqui no projeto? Aqui no projeto. Por quê? Porque aqui a gente aprende muitas coisas. Porque aqui eu tenho meus amigos para brinquedo. E tu fez muitos amigos aqui? Bastante. Vitória é estudante da Escola Municipal Caldas Júnior, localizada no bairro Santo Afonso. Foi no projeto de natação e recriação que ela reencontrou Júlia. As duas foram colegas durante a pré-escola. E entre as atividades recreativas propostas, lápis de cor e papel, foram os responsáveis por unir as meninas. Música Funciona como uma colônia de férias. A professora Andressa, uma das responsáveis pela recriação, explica como os horários das atividades estão sendo divididos. Então a gente divide eles em dois grupos, né? O primeiro grupo então vai para a piscina, para a natação, enquanto o outro fica tendo atividades recreativas aqui, comigo com outra profe, né? Então a gente faz desde gincana, até exploração de diversos materiais, bolas, corda. Daí a gente faz assim, daí chega o horário do lanche, a gente troca os grupos, né? A importância do projeto está em proporcionar às crianças diversão e aprendizado, possibilitando que novas amizades sejam feitas. Entretanto, essa iniciativa vai além na vida desses estudantes. Muitas dessas crianças que estão participando do projeto de férias não possuem uma oportunidade de participar de atividades recreativas e de lazer. A maioria são de famílias de classe baixa. Além de ter experiências saudáveis, nós estamos evitando que eles fiquem com o tempo ocioso, nas ruas ou aprendendo coisas indevidas, né? Então, para nós é de fundamental importância esse projeto. Nesta época do ano em que as escolas estão de recesso, projetos de colônias de férias como este surgem para manter as crianças interagindo umas com as outras de maneira divertida. E a prática esportiva é uma maneira dos professores de manter os pequenos ativos. O momento da natação é o mais aguardado pelas crianças. Por causa que é uma coisa muito divertida, a gente aprende a nadar e também quando a gente vai para o rio ou para a praia a gente já sabe nadar. Porque a gente se exercita, é tão bom fazer. A gente aprende várias coisas. Na verdade, eu não sei nadar, eles estão me ensinando aqui. Porque ajuda a gente a respirar melhor. Nós estamos realizando algumas atividades recreativas, mas bastante atividades onde a gente consegue ensinar também um pouco da natação. elementos básicos como movimento de pernas, respiração, algumas maneiras até de sobrevivência dentro do meio aquático. Isso é importante porque verão, piscina, mar, eles estão sempre envolvidos com água e eles precisam ter um pouquinho dessa noção. E se a diversão é garantida dentro da piscina, o combate ao calorão, típico das férias de janeiro, também é. Tchau. 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 Tchau.